A elevação pélvica, você pode fazer assim como todo exercício, tá? Todo exercício, pra você que treina em casa, todo exercício que você faz em casa pode ser uma adaptação da academia. Não tem essa de, ah, eu treino em casa, isso não. Você consegue adaptar, eu vou mostrar aqui, mas vamos lá. Elevação pélvica, qual que é o movimento? Ó, muita gente faz isso aqui na academia, ó. Aqui. Isso aqui é uma elevação pélvica mal feita. Então assim, Caio, fazer elevação pélvica é bom nos glúteos? Depende, depende da forma como você faz. Desse jeito aqui, não. Então como fazer uma boa elevação pélvica? Posiciona aí. Vou pegar ali meu bastão, o bastãozinho aqui serve pra dar porrada na Bianca, se ela tiver fazendo errado. O que que acontece? O calcanhar dela, ele tem que estar debaixo da de quem? Do joelho. Então, ó, se eu traçar uma linha imaginária, eu tenho que encontrar. Põe o pé mais pra frente, só pra ele ficar errado. Aí, se ela tiver com o pé na frente, tá certo? Não. Por quê? Abaixo do joelho, eu quero o quê? O calcanhar dela. Então a linha aqui, beleza. Primeiro ponto é esse aqui. Durante todo o movimento, ela vai colocar o peso nos calcanhares. Percebe que o pé dela tá levantado, ó. Vem no pé. Ó, dá pra pôr um dedo aqui embaixo, ó. Ela tá com o peso no calcanhar e com o calcanhar alinhado. Então isso aqui é básico. Pra começar. Pra começar a brincadeira. Ah, segundo ponto. As escápulas dela no banco. O que que é escápula? É esse ossinho aqui das costas aqui, ó. Mais ou menos essa região aqui, ó. Onde fica o ossinho das costas, ó. Essa parte aqui, no banco. Tá no banco, ó. No banco. Ok. Aqui vem o ouro do movimento. Vamos lá pra lateral. Caio, até onde eu desço? Até onde eu subo? Observa bem. O joelho dela, ele não pode sair daqui. Então ela vai descer devagar até o ponto em que o joelho dela não se movimente. Desce, desce devagar. Desce mais. Ó, tá lá quietinho. Desce, 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 desce. Começou a sair agora. Ó, aqui ainda tá o joelho em cima do calcanhar. Desce um pouco mais. O que que acontece? O joelho não dá uma ré? Você não vai até esse ponto. Mantenha o joelho lá. Isso. Esse aqui, ó. É o limite da descida dela sem mexer no joelho. Então ela vai descer até onde? Até aqui. Porque o joelho não mexeu. Ok? Então limite da descida até o joelho não mexer. Limite da subida. Pra subir, uma técnica. Quando ela vai subir, ela não simplesmente sobe de qualquer jeito. Ela tem que subir contraindo o glúteo. E pra ela fazer isso com mais eficiência, o ideal é que ela ative glúteo médio com a abdução. Então, por exemplo, ela pega o joelho, dá uma leve abertura nele, uma leve afastada pra subir. Sobe. Aí. Segura aí. Vem na Bianca, vem lá, no rosto dela. O que você sente agora no seu glúteo? Tá contraído. Tá apertadinho. Apertou a bundinha? Apertou. Apertou. Então, ela tá com o glúteo 100% contraído. Agora vai. Faz a repetição aí pro pessoal ver como é que fica. Desceu. Contraiu. Desceu. Contraiu. Vem de lado. Perfil bem pertinho aqui, bem nesse ângulo aqui, ó. Vai. Contraiu. Ó. Joelho estabilizado. Ela desce só o quadril e sobe a contraída e segura. Segura. Ela tá o quê? Alinhada. Exagera. Se ela exagera, ela não tá contraindo mais o glúteo. Se ela exagera, sabe o que que acontece? Ela tá só forçando a coluna. Então, não é pra exagerar a extensão. Até a linha aqui do tronco. Você vai abrir a perna e sair contraindo. Tá no máximo? Tá bem contraidinho? Então, é isso. Esse movimento, eu mostrei aqui o movimento. O movimento básico. É o movimento, digamos, cru. O que que a gente faz pra intensificar? Coloca peso. O que que pode colocar? Alterna. Bá. O que você quiser, pra dar peso. E aonde coloca o peso? Na cintura. Vamos colocar um peso? Vai lá. Só pra não machucar, ó. Dobre um colchonete. Mostra aí, mano. Dobre um colchonete. Colchonete dobradinho. Pra quê? Porque vai colocar um peso aqui. Pra não machucar ela. Vem. Coloca um peso. Então, o peso tá na coxa? Não. Tá na barriga? Não. Tá na onha? Cintura. Neuca. Vai. Boa. Segura um pouquinho. Chega bem pra trás agora pra você pegar eu e ela aqui. Como é que eu poderia fazer esse movimento em casa sem nada? Primeiro, você pode usar um sofá pra apoiar, uma cadeira pra apoiar. Ou fazer uma posição de caranguejo, sem usar nada. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Bora lá. Subiu. Contrair. Desço. Vamos. Pum. Eu posso fazer assim. Ou eu posso fazer no sofá. Vamos no sofá? Vem no sofá. Faço no sofá. Caio. Como é que eu poderia fazer isso com um peso? Posso usar um elástico. Ou um peso qualquer em cima. Uma mochila, alguma coisa. Mas, ó. O elástico. Eu coloco ele como se fosse um bambolê. Aperto ele aqui. E... Subo. 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 O elástico vai ser o meu peso. Então, é o mesmo padrão do movimento, só que feito com acessório diferente. Por que eu mostrei várias possibilidades? Pra mostrar pra vocês que o ponto chave é a técnica. O lugar que você vai fazer, você vai fazer em casa, na academia, com halter, com barra. Técnica mais importante. Que foi os pontos que eu mostrei ali com a Bianca.